E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Merecida a festa do Palmeiras, mas antes queria falar da vergonha aqui na América do Sul. Vergonha é a melhor palavra para definir o que aconteceu no final de semana em Buenos Aires. O mundo, sem exagero, estava com os olhos voltados para o superclássico e a América do Sul perdeu uma rara oportunidade de oferecer um espetáculo à altura da paixão mundial pelo futebol. Porém, em vez de uma partida histórica, o que se viu foi um vexame histórico. Primeiramente, o que mais envergonha é a vitória da violência. Vândalos roubaram a cena com ataques típicos de primitivos e levaram junto com a dignidade do futebol sul-americano. Eles venceram no momento em que acabaram com a chance de um espetáculo memorável. Eles derrotaram a alegria e a paixão de goleada. E seguem ilesos, enquanto o amor pela bola sangra com o balido. Estrago feito? Esperava-se mais da Comebol, que contou com o apoio moral de Gianni Infantino, homem forte da FIFA. Mas a autoridade máxima do futebol mundial não foi capaz de inspirar os dirigentes sul-americanos. Muito pelo contrário. A presença dele contribuiu para estapafúrdia decisão de ter jogo no sábado mesmo, quando não havia qualquer clima para isso. Não fossem os jogadores do Boca, que bateram o pé e protestaram publicamente, a bola teria rolado. Para piorar, remarcaram a decisão para o domingo, mesmo sem saber se os atletas feridos no abominável ataque de torcedores do River Plate ao ônibus do Boca estariam em condições de jogar. Decisões intempestivas, feitas no improviso, sem reflexão, dignas de pessoas despreparadas e incompetentes. De bom nessa história, a postura dos atletas do Boca Juniors, liderados por Carlitos Teves, de denunciar a pressão que estavam sofrendo para que entrassem em campo. Postura que foi fundamental para a suspensão da partida. Amanhã saberemos o desfecho dessa história e quando será a decisão. Agora voltando sobre o campeão Palmeiras, nada mais justo. Davidson mostrou mais uma vez que tem estrela. Felipão, então, comandou o time com o mérito e a competência de sempre, confirmando o título ao vencer o Vasco no Rio. Vitória magra, mas sem atropelos. O suficiente para dar a deixa para a festa. Festa merecida para o melhor em todos os quesitos. Maior número de vitórias, maior número de gols marcados e melhor defesa. Parabéns, Verdão. A festa é sua. Boa noite.